Música Olá, boa noite. Eu sou o Inê Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 25 de julho. No Rio Grande do Norte, o ministro Rosa Weber visita unidades visionais em mais uma etapa do mutirão carcerário e participa do lançamento de plataforma tecnológica que permite o acompanhamento gerencial de processos e medidas socioeducativas. Esse é um dos destaques de hoje, que você acompanha também nesta edição. Supremo decide que pagamento de auxílio e aperfeiçoamento profissional a juízes de Minas Gerais é inconstitucional. Começa em Brasília julgamento do advogado que atropelou servidora pública após uma briga de trânsito. E ainda, projeto de mediação do Judiciário do Distrito Federal alcança mais de 90% de acordos em conflitos de família. O Plenário Virtual do Supremo invalidou um trecho da lei de Minas Gerais que autorizava o pagamento de auxílio e aperfeiçoamento profissional a magistratos para compra de livros jurídicos, digitais e material de informática. Entre os detalhes, a repórter Viviane Novaes. A Procuradoria Geral da República questionava o pagamento anual de até metade do valor recebido por mês por juízes e desembargadores para a compra de livros e material de informática. O chamado auxílio e aperfeiçoamento profissional está previsto numa lei complementar do Estado. Segundo o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, a norma é inconstitucional. No voto, o relator afirmou, a vantagem estabelecida vai além do subsídio estipulado para os magistrados mineiros, tratando-se de verdadeiros adicionais calculados sobre o valor do subsídio, em descompasso com a sistemática remuneratória disciplinada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. A PGR questionava também o auxílio saúde previsto na mesma lei. O valor corresponde a 10% do que um juiz recebe por mês. Mas nesse ponto, a ação perdeu o objeto. O motivo é que o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o Programa de Assistência à Saúde Suplementar para magistrados e servidores do Poder Judiciário. Ele prevê a possibilidade de auxílio de caráter indenizatório por meio de reembolso. Todos os ministros da Corte seguiram na íntegra o voto do relator. O ministro supremo, Alexandre de Moraes, deu prazo de 120 dias para o governo federal formular todo o plano de ação para efetiva implementação da política nacional para a população em situação de rua. A decisão determina também a adoção de medidas por parte de estados, municípios e o Distrito Federal. O repórter Renato Rosa tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Renato. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A ação foi apresentada pelo PSOL Rede e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, esse plano de ação deve trazer um conjunto de propostas e medidas. Entre elas, a elaboração de um diagnóstico atual da população em situação de rua para ajudar na construção de políticas públicas voltadas à moradia, saúde, trabalho, renda, educação e cultura. Outro ponto é o desenvolvimento de mecanismos para mapear a população em situação de rua no censo realizado pelo IBGE. O ministro também determinou a criação de um canal direto de denúncias contra a violência. O plano deve ser apresentado em 120 dias. Alexandre de Moraes também determinou que o presidente da República, governadores e prefeitos sejam comunicados com urgência. William. Obrigado pelas informações, Renato. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, está hoje no Rio Grande do Norte, onde fez uma série de visitas e lançamentos. O foco é no sistema prisional. A ministra participou do lançamento de plataforma socioeducativa do Estado que reúne dados de adolescentes e jovens envolvidos em atos infracionais. Os detalhes com a repórter Daniela Ramalho. Rio Grande do Norte foi o segundo Estado brasileiro visitado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, para analisar a situação do sistema prisional. Em Terra Potiguar, a ministra participou do lançamento da plataforma socioeducativa que vai centralizar informações e padronizar medidas judiciais de adolescentes e jovens que se envolveram em infrações no Estado do Rio Grande do Norte. A plataforma vai permitir a emissão de alertas sobre prazos e automatização de funções, simplificando o trabalho do judiciário, com dados que já constam em tribunais brasileiros. Por meio de um painel de dados, será possível ver sentenças e a quantidade de medidas socioeducativas aplicadas. Será possível também gerar relatórios sobre quais os tipos de infração mais frequentes e informações sobre gênero, raça, cor e orientação sexual de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Toda a produção de análise de dados atende às normas do CNJ e recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Com o tempo, vamos perceber que o Poder Judiciário, ao apostar em políticas institucionais baseadas em evidências, atua para a produção de dados públicos confiáveis. E se assim está fazendo, é para que possamos compreender melhor a problemática social. No presente caso, nossa pretensão é pautar e realizar o melhor interesse das crianças e adolescentes. Com o lançamento e a disseminação dessa plataforma, começamos a transpor um problema estrutural grave, que é a falta de marcadores, ou seja, de dados estruturados e informações consistentes sobre a Justiça Juvenil, com base em padrões internacionalmente acordados. Foi apresentado ainda o portal do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça, que vai permitir que sejam acompanhados todos os trabalhos de apoio às vítimas dos crimes cometidos no Estado, assim como as ações de prevenção à tortura e atendimento às demandas de saúde mental no sistema prisional. O lançamento contou com a presença de desembargadores, representantes do CNJ, da governadora do Estado, Fátima Bezerra, e representantes da Justiça do Rio Grande do Norte. Rosa Weber recebeu uma placa do Tribunal de Justiça do Estado pelo trabalho realizado ao longo dos anos à frente da Justiça brasileira. O compromisso com a série de visitas aos sistemas prisionais é unir forças em ações que acompanhem os princípios constitucionais com a adoção de medidas concretas que evitem, por exemplo, abusos que possam surgir dentro dos presídios. O olhar é também para que ex-detentos não voltem a cometer crimes e para aquelas pessoas que já cumpriram pena e que têm dificuldade de se reinserir na sociedade. Tenho certeza, não medirão esforços para levantar e sistematizar dados, identificar processos adequados às teses que vamos priorizar nos mutirões, que funcionarão sob o regime especial de atuação de juízes e servidores. Um esforço comum, necessário e imprescindível, destinado ao resgate da funcionalidade e à devolução de sentido à pena, sobretudo para quem a experimenta. O ex-bombeiro Maxwell Simons Corrêa, conhecido como Swell, foi preso ontem no Rio de Janeiro por envolvimento no caso Marielle Franco e transferido nesta segunda-feira para um presídio de segurança máxima em Brasília. Ele chegou há pouco em um avião da Polícia Federal. Maxwell Corrêa, terceiro réu a ser transferido para o Sistema Federal de Segurança Máxima. Os ex-policiais militares Elcio de Queiroz e Rony Lessa já estão nesses presídios. Elcio admitiu ter dirigido o carro usado pelo grupo para perseguir e executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Rony Lessa é apontado pelas investigações como autor nos disparos. A seguir, começa o julgamento do advogado que atropelou o servidor à pública após uma briga de trânsito em Brasília. Voltamos em instantes. O julgamento do advogado Paulo Ricardo Milhomi começou nesta terça-feira em Brasília. Ele é réu por atropelar a servidora pública Tatiana Matsunaga depois de uma briga de trânsito em agosto de 2021. A reportagem é de Renato Rosa. O julgamento no Tribunal do Júri em Brasília começou por volta das 10h30 da manhã. Não foram permitidas imagens internas da sessão. A vítima do atropelamento, Tatiana Matsunaga, foi a primeira a ser ouvida. Ela respondeu perguntas do Ministério Público, dos advogados de acusação e da defesa do réu. O depoimento dela durou 40 minutos. Na sequência, o marido de Tatiana prestou depoimento. Depois, o policial civil, que participou das investigações, também deu detalhes sobre o caso. Após o intervalo para o almoço, o julgamento foi retomado com a oitiva do perito criminal responsável pelo laudo, informantes, testemunhas e, por último, o réu, o advogado Paulo Milhomi. Segundo a acusação, Paulo perseguiu Tatiana após um desentendimento no trânsito. Imagens das câmeras de segurança mostram que a discussão continua quando ela estaciona em frente à casa dela. Paulo segue até o fim da rua, que não tem saída. Quando Tatiana coloca o carro no meio. O marido dela vê a discussão e sai de casa. Na sequência, o advogado arranca o carro e a servidora é atropelada. Tatiana sofreu traumatismo craniano e fraturas expostas na perna e no quadril e chegou a ficar na UTI. A defesa de Paulo afirma que ele não teve a intenção de atropelar a funcionária pública e que ela se jogou para cima do carro. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Paulo está preso desde 25 de agosto de 2021. A previsão é que o julgamento termine nesta quarta-feira. O mutirão do júri é promovido em Belo Horizonte para desafogar processos antigos. Em 15 dias já foram realizados 150 júris e a meta é julgar até o fim deste mês 200 processos, o que representa o trabalho de um ano. Quem acompanha é a repórter Kátia Mapos. Nesta semana o número de julgamentos diários aumentou. Ao invés da média de 10 sessões por dia, estão sendo feitas 12. Isso porque os julgamentos adiados no começo do mutirão foram transferidos para esta semana. Até agora foram realizados 150 júris com 69 absolvições e 74 condenações. Sete foram desclassificados e 14 cancelados. Se alguns processos tiveram a sessão cancelados, a gente substituiu por outros processos também do mesmo porte do mutirão. Réus que respondem em liberdade, processos mais simples para que a gente consiga atingir o maior número possível de sessões plenárias. O mutirão de júri está sendo realizado por meio de uma parceria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com o Ministério Público, Defensoria Pública e a Universidade FUMEC, que cedeu espaço para a realização dos julgamentos. Abriu-se a porta para que os nossos alunos pudessem, ora como jurados, ora como estagiários do advogado que iria realizar o julgamento, ora simplesmente auxiliando na organização daquilo que era necessário para a realização do plenário, que esse aluno pudesse efetivamente participar e consequentemente realizar uma atividade extensionista e efetivamente aprender. Foram intimados 250 jurados para as 200 sessões de julgamento previstas. Este já é considerado o maior mutirão de júri, já realizado em Belo Horizonte. Estão sendo julgados os crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes praticados com intenção. Entre eles, homicídio, instigação ao suicídio ou a automutilação, infanticídio e aborto. E é uma resposta social ao crime mais bárbaro, que é o crime contra a vida. E nós, Ministério Público, estamos aqui e justamente os inúmeros promotores que estão passando por esses julgamentos defendendo a vida. A meta é realizar os 200 processos até o fim do mês. Sem o mutirão, para que todos esses 200 processos fossem julgados, seria necessário pelo menos um ano. A Defensoria Pública atua em quase todos. Atuamos em cerca de 7 sessões plenárias por dia, fora as atribuições ordinárias, aqui as sessões plenárias ordinárias dos colegas que atuam no júri aqui na capital. Conseguimos aí a colaboração de 25 defensoras e defensores públicos que estão atuando aqui no mutirão durante o mês de julho. Juízes de várias comarcas de Minas Gerais participam. O juiz Michel Freitas veio de governador Valadares exclusivamente para o mutirão. Inúmeros, dezenas de juízes que deixam seus afazeres, deixam sua jurisdição ordinária para cooperar nos mutirões. Participação fundamental para a eficiência do mutirão. Todas essas sessões plenárias que estão sendo realizadas na FUMEC são presididas por juízes de várias comarcas do Estado que se deslocaram de suas unidades justamente para dar apoio aqui ao nosso mutirão. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do ex-vice-prefeito de Tubarão, em Santa Catarina, acusado de receber mais de 2 milhões de reais em propina. O repórter Paulo Mondego conta os detalhes. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva de Caio César Tokaski, ex-vice-prefeito do município catarinense de Tubarão, investigado na operação Mensageiro. O político é acusado de receber mais de 2 milhões de reais ao atuar como mentor e operador em suposto esquema de corrupção no setor de coleta de lixo em diversas cidades de Santa Catarina. Em habeas corpus no STJ, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Entre outros pontos, foi alegado que o político seria o único denunciado a continuar preso, mesmo tendo renunciado ao mandato de vice-prefeito, o que demonstraria a inexistência de risco de reiteração delitiva e de exercício de influência política capaz de comprometer a apuração dos fatos. Ao indeferir o pedido de eliminar, a ministra Maria Tereza de Assis Moura concluiu que não houve manifesta ilegalidade para justificar a concessão de medida durante o plantão judicial, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a prisão preventiva em razão do risco que a liberdade do político poderia representar para investigação. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma sob a relatoria do desembargador convocado, Gesuíno Rissato. A seguir, a gente fala sobre os números positivos alcançados pelo projeto Família em Foco do Judiciário do DF. Voltamos já. O Ministério Público Federal fez uma vistoria na Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequitiá, em Alagoas, e encontrou problemas fundiários e ambientais. Pedro Canguçu tem as informações. A Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequitiá é uma unidade de conservação federal do Brasil que abrange uma área de mais de 10 mil hectares em Alagoas. O objetivo da vistoria foi conhecer a atual situação da região para auxiliar na proteção da área de preservação permanente do rio Jequitiá. Na visita, o MPF contou com o apoio do ICMBio. Durante a vistoria, foram identificadas questões fundiárias pendentes dos pescadores artesanais que moram na região, que fazem com que sejam inscritos na dívida ativa da União e impedem o acesso a políticas públicas, como o Cade Único, auxílios sociais e programas específicos para pescadores. Além das questões fundiárias, a Lagoa e o rio Jequitiá enfrentam uma grande ameaça ambiental devido ao lançamento de esgoto in natura. A falta de esgotamento sanitário na região ameaça a biodiversidade e a sobrevivência da Lagoa, que está sendo poluída por dejetos domiciliares e resíduos arrastados pelas chuvas e depositados na Lagoa e no rio. Segundo o ICMBio, cerca de 2.045 famílias vivem no entorno da Lagoa e têm relação direta com a reserva. Outro ponto observado durante a visita foram as barracas de praia, que necessitam de regularização. Atualmente, apenas oito comerciantes exploram a praia de forma rotineira, mas sem acesso a energia elétrica e água encanada. Um hotel de grande porte, que está sendo construído na região, também passou pela vistoria. A obra já é objeto de atenção do MPF e aguarda a realização de perícia para análise das medidas para a proteção do meio ambiente e dos eventuais usuários futuros do empreendimento. O projeto de mediação tem alcançado mais de 90% de acordos em casos de família. O Família em Foco é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e da Defensoria Pública, como mostra a repórter Daniela Ramalho. O projeto começou meio por acaso. O ano era 2020, pandemia. A juíza Marina Xavier trabalhava no Fórum da Ceilândia, no Distrito Federal. Com a necessidade de ficarmos de casa, daí nós começamos a fazer as nossas sessões de mediação por videoconferência. O que nos possibilitou, ao invés de alcançar só algumas circunscrições, o Distrito Federal, que a gente expandisse para o Distrito Federal como um todo, porque o mediador, estando em casa, ele consegue atender as pessoas, independente de onde elas estejam. O que deu certo para a doutora Marina se espalhou por todo o DF. E hoje, o projeto já evitou o início de mais de 2 mil novos processos judiciais somente no primeiro semestre de 2023. Com a mediação pré-processual, o projeto chegou a acordos em 92% dos casos. Só no último mês, evitou mais de 400 novos processos em varas de família, aqui no Distrito Federal. No começo, a gente não sabia muito bem como que... Ninguém sabia nada do que estava acontecendo na pandemia, a gente não sabia como que seria essa experiência. E nós percebemos que, muitas vezes, para as pessoas é melhor conseguir uma internet emprestada, um celular emprestado, aprender a entrar no aplicativo, do que ter que pegar um ônibus, pagar uma passagem, ir até o fórum, perder um dia de serviço. A mediação é toda feita por meio de audiências virtuais. O objetivo é buscar o reestabelecimento do diálogo, sem deixar de lado o bem-estar físico e emocional dos filhos e os laços afetivos entre os membros da família. Os casos são encaminhados pela Defensoria Pública, mas a população também pode solicitar atendimento pelo site canalconciliar.tjdft.jus.br. Nesta mesa redonda estão alguns dos 29 mediadores do projeto Família em Foco. É muito bom tanto para as partes quanto para os executados, para os advogados e até para a gente também. É uma experiência muito boa. Com certeza é uma adaptação que a gente está passando todo mundo, mas eu acho que está sendo uma coisa muito positiva para o tribunal. Eu fui casada durante 10 anos e aí me separei e a gente estava procurando alguma forma para iniciar o processo do divórcio. Aí foi onde eu fui na Defensoria e foi super prático e fui super bem atendida e bem rapidinho a gente conseguiu fazer o divórcio consensual. O Fórum da Chapada dos Guimarães promoveu o chamado Círculo de Construção de Paz com Policiais Militares. A intenção é sensibilizar os profissionais da segurança sobre práticas restaurativas. Reportagem de Carlos Celestino. Morro dos Ventos, lugar inspirador de tranquilidade e paz para quem busca conexão com a natureza. O exuberante ponto turístico foi o cenário escolhido pelo juiz do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães para a realização de mais uma edição do Círculo de Construção de Paz com homens e mulheres da Polícia Militar, que tiveram a oportunidade de conhecer sobre a justiça restaurativa, a ação que vem sendo bastante aplicada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com a comunidade. A gente chamou a Polícia Militar, sendo ela parceira do Judiciário e muito importante para a sociedade, para que a gente possa divulgar e plantar essa semente também nos parceiros, como na Polícia Militar. E a gente preparou uma abertura que envolvia elementos da natureza, nada melhor do que a gente escolher um desses cartões postais de chapada para que a gente pudesse realizar esse círculo. Na dinâmica com os policiais, muito diálogo e escuta ativa, com um olhar voltado para a valorização e cuidado com o ser humano, que pode ter mais empatia e atenção para a construção de uma sociedade mais exolutiva com os problemas do cotidiano. O trabalho circular, o processo circular, ele preza pela igualdade, igualdade de todos, para que todos possam se reconhecer também na sua humanidade. E quando a gente trabalha valores no círculo, a gente visa com isso e com o círculo formar relacionamentos saudáveis, resgatar relacionamentos que estão trincados e buscar uma harmonia maior e a pacificação social. A proposta é realizar círculos de construção de paz em diversos ambientes com vários públicos. A ação faz parte da programação da Semana Restaurativa do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães. Após o encerramento da rodada de conversa, o resultado foi imediato e os participantes saíram com a certeza que o conhecimento obtido no círculo de construção de paz pode melhorar o trabalho e ofertar uma relação mais saudável no cotidiano. É interessante porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e eu agrego valores, aprender a respeitar um ao outro. Então, na medida que o processo foi ocorrendo, eles foram percebendo que o que a gente queria é que todos percebessem a humanidade que há em cada um. Para que eles percebendo a humanidade deles, eles consigam compreender e entender também a humanidade do próximo. A gente hoje em dia vê que as pessoas estão tão atribuladas e a partir do momento que você leva essa roda de conversa, você já vê um outro olhar nas pessoas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri